O Leonardo é consultor de orçamento da Câmara e está aqui conosco. Leonardo, boa noite e obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Recordismo. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui contigo. Leonardo, é possível a gente avaliar o montante ou os bilhões que o governo abriu mão para determinados setores da economia a título de incentivar a economia, a título de, tecnicamente, uma renúncia fiscal? Olha, as renúncias fiscais, elas já vêm há algum tempo, são em várias áreas. Tem a renúncia das filantrópicas, que é muito questionável. Tem a renúncia do simples, que são as micro e pequenas empresas, que eu entendo que é uma renúncia positiva, que é para a formalização de pequenos negócios. A renúncia do empreendedor individual, que também é positivo para aquele trabalhador autônomo também se formalizar. E a das exportações, que é questionável, tanto exportações da indústria, quanto também da agricultura. Por que é questionável? Porque alguns produtos exportados têm essa desoneração e outros não. Mas eu acho que pior que a desoneração é a ineficiência do governo em arrecadar dos maus pagadores, a chamada dívida ativa, que é mais de 1,3 trilhão de reais. Sabe quanto o governo recupera disso por ano? Não tenho ideia. Pouco mais de 1%. 1%? É. Se arrecadasse 3%, não ia precisar do CPMF. Ah, é? 3% apenas. Agora, Leonardo, e por que não cobra? Por que não recebe? Qual é o que impera o governo de cobrar aquilo que realmente as pessoas devem? Olha, em primeiro lugar, é a ineficiência da cobrança. A cobrança é toda por via judicial. Praticamente não há cobrança administrativa. E essa cobrança judicial é lenta, muitas vezes não se dá entrada nos processos no tempo devido. Um banco, quando cobra, tem um resultado. O governo, quando cobra, tem outro. Quando, na verdade, o governo era para ter muito mais força para cobrar. Pelo próprio princípio do imposto ser obrigatório, o poder de polícia do Estado de nos obrigar a pagar os impostos. Agora, Leonardo, a gente já deu aqui a lista dos maiores devedores da Previdência Social no país. Além de devedores da Previdência, que outros devedores existem e que precisariam ser cobrados? Olha, quando eu falo de dívida ativa, não é só Previdência. Grande parte da dívida ativa é Previdência. Mas aí eu falo de tributos como um todo. Dos tributos da Seguridade Social, por exemplo, como a COFINS, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que também vão para a Previdência, para cobrir principalmente a Previdência Rural. Agora, Leonardo, explica o seguinte. Se eu não pagar meu imposto, o governo vem na minha jugular. Como é que as pessoas devem tanto e conseguem não pagar? Pois é, aí é onde está. A receita faz o trabalho dela. A receita autua. A receita multa. Os maus pagadores não pagam. E a Procuradoria da Fazenda não é eficaz em obrigar essas pessoas a pagarem. É esse o grande problema. Entendo. Agora, é comum também, você falou dos bancos, você compra um carro, financiado pelo banco, se você não paga, o banco vai lá e te executa e te toma o carro. Por que o governo não faz a mesma coisa e não executa os bens desse pessoal que não paga? Pois é, deveria fazer isso. Inclusive, tem um projeto de lei que está tramitando no Congresso desde 2009 e até hoje não foi aprovado. De iniciativa do próprio governo, mas eu não vejo, eu que estou lá no Congresso, o governo se movimentar para esse projeto ser aprovado. Iria ajudar a melhorar a arrecadação da dívida ativa. Leonardo, o nosso telespectador e internauta tem também uma pergunta a fazer a você. Por favor, Bárbara. Boa noite, Leonardo. A pergunta é da Isabel Rocha, de Tangará da Serra, Mato Grosso. Ela diz assim, esse dinheiro que deixa de entrar nos cofres públicos, não deveria ser compensado com maiores impostos a bancos e a empresas que mandam dinheiro para o exterior? Olha, os bancos já têm pago mais, tem várias alternativas que se pensa em melhorar a arrecadação. Eu, pessoalmente, sou contra aumento de carga tributária. Eu acho que a gente tem que fazer justiça tributária, cobrar de quem não paga, ao invés de aumentar a carga tributária daquelas pessoas que pagam seus impostos em dia. E aí a gente deve atacar as renúncias e a dívida ativa. Eu foco principalmente nas renúncias das filantrópicas. Por exemplo, grandes universidades privadas, que a desculpa de dar algumas bolsas, acabam não tendo que pagar contribuição previdenciária. A renúncia das filantrópicas do ano passado ficou em algo em torno de 16 bilhões de reais. É muito dinheiro. Leonardo, eu me lembro certa vez, eu não sei exatamente qual foi o ministro da Previdência, porque passaram tantos por aí, e a minha memória já não me ajuda, que queria separar as filantrópicas das pilantrópicas. Você lembra disso ou não? Não, porque tem as pilantrópicas, a gente não faz filantropia coisa nenhuma, mas obtiveram o certificado de filantropia e não recolhem a Previdência Social. Na verdade, acabam sendo favorecidos com isso. Você citou aí algumas universidades, mas há outras e outras e outras por aí que não faz nada de filantropia. Eu não sei como é que você consegue um título desse. Será que é por causa de tráfico de influência? Olha, a regra modificou, antigamente era tudo no Conselho Nacional de Assistência Social. Depois foi dividido para o conselho de cada área. Então, as universidades é o MEC quem avalia. Os hospitais filantrópicos é o Ministério da Saúde. As entidades de assistência social é o Ministério do Desenvolvimento Social. Então, como você falou, tem entidades muito sérias, como as Santas Casas, como lá de menores e de idosos, que fazem um trabalho muito bonito e merecem realmente a isenção da contribuição previdenciária. Mas a gente tem, você chamou, as pilantrópicas, empresas que cobram valores altíssimos pelos serviços, que têm uma renda bastante elevada e que ficam livres de pagar a Previdência, contribuindo para o rombo da Previdência, que vai ficar cada vez maior, porque o brasileiro está envelhecendo. Vamos ter cada vez mais aposentados e, no futuro breve, menos pessoas contribuindo. Leonardo, uma outra curiosidade. Você falou agora há pouquinho, deixando a questão política de lado, só indo em cima da questão técnica. Pelo que você nos falou agora há pouco, se o governo fosse mais eficiente, não haveria necessidade de a gente voltar com a CPMF ou aumentar alíquotas, como já foi aumentada recentemente, porque dinheiro existe, nós apenas temos que melhorar a nossa competência para trazê-lo para os cofres do governo. É isso ou não? Exatamente. A minha opinião e de vários colegas é essa. Se o governo for mais eficaz em cobrar as dívidas de tributos, não precisa aumentar a carga tributária. As pessoas que pagam seus impostos em dia não precisam pagar mais. Vamos cobrar daqueles que não pagam. Leonardo, por favor, fica mais um instante no nosso estúdio aí em Brasília. A gente volta a conversar um instantinho aqui. Bom, eu quero agradecer a participação do Leonardo Rolim, consultor de orçamento da Câmara. O Leonardo está no nosso estúdio em Brasília. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Leonardo, queria te fazer uma pergunta direta. O que é que você acha dessa proposta de quem levou o dinheiro para fora do país, ilegalmente, de poder trazer tudo de volta pagando 15% de imposto, 15% de multa, descontar a inflação, ou dá 30%, dá 20%? Olha, eu acho que legalizar pagando imposto é interessante, mas deveria ser uma taxa maior. Uma taxa maior? Você acha que isso é muito pouco, é? Eu achei que sim. Aliás, a ideia original era um valor maior. Sim. Mas acabou não sendo aplicada, infelizmente. Isso. Acabou que o Congresso diminuiu e ficou um valor pequeno comparado com até uma situação similar aqui no Brasil. Agora, Leonardo, o cidadão que pagar não tem obrigação de trazer o dinheiro de volta. Ele pode deixar o dinheiro aplicado lá fora. Sim. Não é isso? Sim, mas nesse caso, eu acho que o interesse dele maior seria em trazer. E grande parte desses recursos, vamos tirar aquilo que foi de corrupção, mas grande parte disso foram pessoas que levaram dinheiro para o exterior, naquele momento em que a gente tinha uma volatilidade muito grande na moeda brasileira. Sim, entendi. Era mais uma forma de proteger seu capital. Está certo. Leonardo, muito obrigado mais uma vez pela gentileza, prazer em conhecê-la. Até a próxima. Muito obrigado.